Oi, tudo bom? Como é que teu nome é? Isadora. Tá decidido o jogo aí, Isadora? 4x0, né? Não, acho que foi um lugar também muito bom. Não sei ninguém de novo mesmo, mas agora é o segundo tempo que você chama de vídeo. Tá decidido o jogo aí, já? É, tá no processo ainda, a gente quer mais, a gente treinou pra isso. Então a gente quer estar buscando mais ainda, peço o máximo, a superação. Mas o time delas é bem qualificado, né? É, agora vai ser paulera no segundo, a gente vai ter que administrar bem pra não ter contato, né? Vamos sair do contato. Você é a goleadora do campeonato, não? No Inter eu sou, do campeonato eu não... Ah, não, toda vez que eu venho cobrir aqui eu tô fazendo gol? Tanto é a goleira, um abraço aí. O Rafael aqui da comissão técnica do Black Show e preparador da goleira. Tá vendo esse placar aí, tá achando esse resultado aí? Cara, infelizmente a gente veio por um gol, né? A gente acabou saindo um pouco com o ataque e aí tomamos algumas bolas de facão, né? A gente vê que o time do Inter acabou não contribuindo tanto o jogo. Mas elas tiveram a felicidade de colocar a bola, ter uma qualidade individual boa, conseguir achar, fazer um gol de nós. Vamos entrar no segundo tempo de cabeça erguida, vamos tentar retomar, dar o máximo de dentro. Eu notei, é uma equipe bem técnica, viu? Bem, joga bem aberto, joga... Mas é que tem que fazer o resultado, é difícil, né? Ainda mais contra o Inter, é difícil, né? A gente já veio pra cá tendo que fazer a figura, né? Ganhar 1x0 pelo menos e... A gente entrou com propósito, a gente tem que construir o resultado. A gente acabou saindo pro ataque bastante e ficamos deixando... E por que Black Show? Ah, e temos que falar... Alguém sabe o que é Black Show? Por que que é Black... Pode falar, né, meninas? Vem aqui conversar por aqui comigo. É, porque é o nome Black Show. O presidente um dia pensou Black Show. O Ataíde é o presidente, ele pode responder melhor. Ah, então tá. E as meninas aí, como é que... Tu que posição joga, garota? Atrás esquerda. Atrás esquerda? Ah, já faz tempo... É que é difícil, né? Porque um dia vai ser Black Show e vem a seleção brasileira, né? É complicado, né, cara? Ah, é. Faz quanto tempo que tá no Black Show? Dois anos, né? Dois, né? Você é de Guaíba mesmo? Não, eu sou de Tappes. De Tappes? Ah, tu tá aí, tá no banco de reserva pra qualquer eventualidade entrar. Mas é complicado, né, cara? Eu não sei o que é que eu tenho que ir com esses bichinhos, porque eu vou te encontrar com a gente. Eu sou de Tappes. Então tá, minha amiga. Tá, eu sou de Tappes. Eu sou de Tappes. Eu sou de Tappes.